Quando é que vão mandar o Jean-Pierre e Soneca para a Espanha? Ele que tem proposta do Alavês. Diego, o que você achou sobre o Jean-Pierre e sobre essa lista de dispensas repentina do Grêmio? Cara, antes do Diego falar, agora que falar no Jean-Pierre eu vi um meme muito engraçado que falaram que o Fluminense e o Alavês estavam brigando pelo Jean-Pierre. O Fluminense queria que ele assinasse com o Alavês e o Alavês queria que ele assinasse com o Fluminense. Agora vou deixar o Diego falar sobre o Jean-Pierre. Não, não, foi bem, foi bem. Cara, o Jean-Pierre é o seguinte, eu quero ver se vocês concordam comigo. O Jean-Pierre, cara, ele tem muito talento. Ele tem muita, joga demais e tal. Cara, joga muito. Só que quando eu vejo Jean-Pierre, cara, me lembra um pouco o Ganso. O Ganso, quando ganteu no Santos, jogava demais, saia só no tapa e tal. Isso e tal. Cara, é um monte, joga mais que Neymar e tal. Só que o problema é que o Jean-Pierre não chegou nem no Ganso. Ele não teve, tipo, a impressão que eu tenho é que ele acha que joga mais do que joga. Só que ele joga, entendeu? Só que ele não consegue colocar esse campo. Tipo, isso aí é um problema, né? Porque é um problema pra ele. E tem outras questões também, né? Tem a questão, tem a questão extra-campo também. Mas, cara, o Jean-Pierre, ele é uma perda do clube gigantesco. Porque ele podia ser a maior venda do clube. Podia ter vendido um valor próximo do Cebolinha, do Arthur. Cara, mas não. E ele vai sair do clube porque o torcedor não aguenta ele. E é muito triste isso, né? Porque ele é um cara com potencial que a gente não vê outros jogadores que têm o potencial do Jean-Pierre que estão jogando. Jean-Pierre pode ser volante, pode ser meia, pode ser quase atacante. Ele pode fazer várias questões ali. Só que ele não tem explosão, né? E no futebol de hoje, um jogador que não tem explosão, ele não joga. Exatamente, exatamente. Nós comentamos... Desculpa te interromper. Exatamente a comparação que a gente faz, né, Cassio? Exatamente. Exatamente. A gente já falou muito isso. O futebol mudou muito, né, Diego? Mudou muito. Então, um 10 clássico ali, ele não tem mais vez no futebol de agora. Aquele 10 que só cadencia, só toca. O cara tem que marcar, o cara tem que ter explosão, o cara tem que correr. A gente comenta muito isso aqui. E o Jean-Pierre e o Ganso, como tu disse, caíram justamente por causa disso. Eles têm o mesmo futebol, de tocar a bola, de dar passe, mas eles não têm explosão. Então, eles são muito parecidos. Exatamente. O último 10 que eu vi fazer isso, eu acho que foi o Douglas, cara, na Copa do Brasil. Exatamente. Eu ia falar o Douglas também. Mas que era bem diferente do de Mássico. Pode tomar a sua cerveja aí, mas aí continua armando. Mas chegava lá e jogava, né? É, mas isso aí é exceção, né? Isso aí é uma exceção, né? Tipo, o jogador aí, o terceiro e tal, ir lá em campo e resolver. Cara, isso aí é exceção, não é regra. Pois é, pois é. É, e foi a última temporada do Douglas também. Exato. 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 Eu ia falar uma coisa para o Diego aqui do GMPR, que é o seguinte, ó. Cara, eu acho que ele, como tu falou ali, ele começou a se achar que era a última bolacha do pacote antes de estourar como o principal jogador realmente, de fato, do Grêmio, né? E o que eu ia falar para o Diego, o que tu pensou, tu deve se lembrar disso, o que tu pensou quando a direção recusou trocar o Jean-Pierre pelo Scarpa, Rony, Diogo Barbosa e Bruno, qual o outro? Foi o Veiga, o Veiga. O Veiga. O que tu pensou no momento lá? Cara, é assim, ó, eu acho injusta essa comparação, tá? Porque, na época, a direção do Grêmio achava que o Jean-Pierre ia ser, enfim, ia fazer uma venda milionária, né? E eu vou passar um exemplo para vocês, tá? Porque isso aí, futebol é assim, futebol infelizmente é assim, é tipo, futebol é a bolsa de valores. Às vezes está lá em cima e está lá embaixo, o Jean-Pierre é um caso difícil, mas tem o caso do Luan também. Que o Luan, no Grêmio, ele, enfim, foi um jogador extraordinário ali em 2017, ele era um falso nome, assim, que eu vi pouco jogar. Mas ele foi decaindo, foi decaindo, ele foi perdendo a quantidade, foi perdendo a quantidade e tal. Ele podia ter sido negociado com um valor absurdo e acabou sendo negociado com o Corinthians, por um valor mais baixo, mas que acabou sendo vantajoso para o Grêmio e os torcedores do Corinthians reclamam dessa negociação até hoje. Então, no futebol é assim. Então, tipo, fazer essa história, fazer esse recorde, ah, por que a gente não trocou o GPR pelo Rafael Veiga, eu acho um pouco injusto. Mas, claro, eu penso assim, eu penso assim, cara, que merda. Hoje? Realmente. Hoje é inacreditável. Hoje tu pensa assim, hoje a gente pensa assim, né? Eu penso assim, eu penso assim. Na época, na época, realmente, sabe, eu te fiz a pergunta, mas eu já comentei sobre isso com o Bruno numa live e eu falei para ele, é que o Bruno, na época que aconteceu isso, o GPR estava numa ascensão, ele estava numa ascensão e o Romildo disse que não venderia ele. Alguns concordaram, ah, não, tá certo, a gente ia trocar por esses caras aí, sabe, fizeram isso. Então, falar agora, qualquer um fala, né? Mas não é assim. Manda aí, Bruno, manda aí o último comentário. Olha o comentário da Marisa, mandou aqui. Deixar para o Diego responder. Então, nos anos 80, o Jean-Pierre ia ser bom? É aí que tá. O Cassião comentou aí sobre o 10 Clássico. Eu acho essa questão do 10 Clássico polêmica, né? Eu acho que, não sei se o Jean-Pierre seria bom assim nos anos 80 não, viu, gente? Porque se a gente pegar nos anos 80, beleza, o futebol tinha mais campo para jogar, mas quem jogava também era o nível físico dos anos 80, tinha que ser absurdo, absurdo. Talvez nos anos 70 ele jogasse, talvez nos anos 70 ele jogasse. Nível físico mais pesado ainda, quanto mais para trás você vai, mais pesado era a bola, mais pesado era o campo. Não sei. Eu acho que assim, se for de hoje... Deixar para o Diego responder, eu quero a opinião do Diego sobre essa pergunta aí. Mas é que antigamente eles não tinham... Era uma correria, mas eles não tinham preparação física atual, né? Eles não tinham essa preparação física no estudo. E lá, e o sutiã que eles usam por baixo da camiseta, para medir o batimento cardíaco, quanto escorreu e tal. E o Sérgio, cara, era um outro tipo de preparação física, de necronologia. Então eu acho que talvez ele tivesse um pouco mais de chance ali como um 10 clássico. Mas enfim, é aquela coisa, é uma pergunta injusta. Essa para mim é uma resposta folclórica. Tipo, talvez ele tivesse mais chance, sim, jogando bola ali só, carteando, recebendo bem em campo. Talvez. Talvez. Mas também dependeria se o clube, se o time estivesse armado para isso. Não adianta o Jampiard estaria solto. Eu estou falando, o Douglas, na Copa do Brasil, estava ali. Ele não precisava marcar. E o time jogava para ele? Hoje funcionaria? Jogava para ele. Hoje funcionaria? Não sei. Mas o Douglas tinha Pedro Rocha, tinha Cebolinha, tinha o Luan na melhor fase dele. A gente não pode esquecer. Tinha uma defesa e, olha, Jernomel e Kahneman. A defesa do Grêmio era extraordinária. Sim. Então, tipo, funcionou naquele time. Exatamente. Naquele time específico. Se jogasse em outro time, um monte de cabeça de bagra aqui não funcionaria. Exatamente. E aí o Jean-Pierre acumula, nesse ano, só quatro técnicos dando chance para ele. E nada de render. É o que tudo indica agora, né? Pela entrevista do Denis, o Grêmio realmente esgotou a paciência com ele. Deve realmente fazer negócio para a próxima temporada. É um dos jogadores que está na lista de jogadores que o Grêmio não conta e que o Grêmio não deve contar até para a próxima temporada. O Grêmio é um dos jogadores que está na lista de 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 jogadores que está